Todos nós cultivamos sonhos. O nosso é levar saúde, sabor e sustentabilidade para a mesa dos brasileiros. E fazemos isso há mais de 25 anos. Foram nessas serras que nossa história começou a ser plantada. A Fazenda Velha nasceu aqui, na cidade de Itamonte, em Minas Gerais. Vimos na Serra da Montiqueira uma oportunidade para produzir os melhores cogumelos gerar emprego e proporcionar melhores condições de vida para a população local. Começamos como produtores surais tradicionais e nos transformamos em uma moderna agroindústria capaz de fornecer diariamente mais de 600 kg de cogumelos frescos e em conserva. Estamos presentes nos melhores restaurantes, hotéis e mercados do Rio. Mas nós nunca esquecemos nossas raízes. Temos um compromisso com nossos clientes, colaboradores e com o meio ambiente. Os cogumelos da Fazenda Velha possuem um selo de produtos orgânicos e são livres de fertilizantes e agrotóxicos, preservando os recursos naturais locais. A nossa equipe também cresceu e hoje somos mais de 65 pessoas empenhadas em produzir alimentos de excelência para os nossos clientes. Quando entregamos nossa bandeja de cogumelos, entregamos muito mais do que um produto de qualidade. Entregamos uma história de amor e respeito à vida e ao meio ambiente. Nós colocamos a natureza em suas mãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.